Nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma novidade do ManyChat, que vai ajudar você a criar chatbots ainda melhores. Vamos lá pro computador agora. Então a gente vai aqui, dentro do ManyChat, vai criar um fluxo novo pra mostrar pra você qual é essa novidade, afinal de contas. Vamos criar aqui um fluxo qualquer, e você vai entender já já porque eu dei esse nome aqui pro fluxo. Legal. A gente vai criar aqui um exemplo de fluxo bem simples, aonde você clica aqui na mensagem inicial do fluxo, e aí você teria aqui, por exemplo, um Oi, aí vai aparecer o nome da pessoa, e aí aqui você poderia pedir pra ela escolher uma das opções abaixo. Beleza. Teria todo o seu fluxo, seu texto e tudo mais. E aí, digamos que você tem aqui alguns botões, do tipo, nosso site, e um outro botão, mandar pro WhatsApp, pra pessoa conversar com alguém. E aí você colocaria aqui, em OpenWebsite, o link lá pro WhatsApp, usando a API lá do WhatsApp. Mas o importante é aqui, ó, em nosso site, que aí sim eu vou mandar pro site, por exemplo, da Dream Builder Lab. E clicar aqui, pronto. Antes, né, o ManyChat tinha isso aqui, e aí a pessoa poderia, por exemplo, clicar no botão, vai lá pro site, clicar nesse outro botão, vai pro WhatsApp, e assim por diante, pra ele ter um botão pra baixar o e-book, e assim por diante. O detalhe é que, tá, e o que acontece depois? Ou seja, a pessoa vê essa mensagem, mas o que vem em seguida? Bem, antes, você tinha que fazer o seguinte, aliás, ainda permanece assim, né? Você marca esse Continue to Another Step, e faz aqui a conexão com a próxima etapa do seu chatbot, que pode ser enviar uma mensagem, ter uma ação, começar um fluxo, você poderia ter várias coisas aqui, dependendo do seu plano, claro, né? Porque tem coisa aqui, por exemplo, que esse Condition é do plano Pro, Randomizer também, SMS, e assim por diante. Mas no plano gratuito, você poderia ter o envio de uma mensagem, por exemplo, que seria aqui a continuação, né? Mensagem 2. Tá, não vou entrar em detalhe aqui qual seria a mensagem. Mas, aqui tá escrito errado, mensagem. Mas aí, qual é a novidade? A novidade é a seguinte, antes, olha só, quando a pessoa clicava nesse botão, você podia conectar o botão, né? Como já tá conectado a um site, legal. Mas, e o que mais? E se a pessoa clicou no botão, e se eu quiser, por exemplo, tá vendo aqui, tem uma ação adicional. Já existia esse também, você podia clicar aqui em Perform Actions, tá vendo? E ele faz isso aqui, ele cria uma conexão, né, desse botão com a ação. O que isso significa, e já significava antes, é que a pessoa, ao clicar nesse site aqui, ela vai pro seu site, beleza. Ou vai pro WhatsApp, tal, lá, lá. Mas vamos pegar esse botão. Ela vai pro seu site, e você não sabe se, o que acontece depois, né? Ela vai receber essa mensagem? Vai. Mas você não tem certeza que ela realmente clicou nesse site. Então, geralmente você não usa, tipo, isso aqui. Porque ela vai receber isso aqui, e já vai receber em seguida a próxima mensagem. Então, aqui viria um outro fluxo qualquer. Então, o que você quer é ter a garantia que, se ela clicou nesse botão, ela vai seguir por aqui. Antes, até umas duas semanas atrás, você só podia fazer uma ação. Então, você poderia clicar aqui. Essa ação poderia ser uma dessas aqui, do Manichet. Então, pra você que já conhece Manichet, esse vídeo é feito pra você. Porque agora a novidade é a seguinte. Tá vendo isso aqui, ó? Next Step. Agora você pode conectar essa ação aqui, específica de botão. Eu tô falando dessa aqui, certo? As outras ações, você já podia conectar o Next Step. Mas essa ação adicional, chamada de ação adicional, que é conectada a esse botão, não tinha Next Step. E agora tem. Você pode clicar aqui e mandar uma mensagem, por exemplo. Não. Aí que vem o pulo do gato, e presta bem atenção nisso. Porque existe uma regra, chamada regra das 24 horas, que diz que você só pode enviar uma mensagem de volta pra pessoa, no chatbot enviar uma mensagem de volta pra pessoa que tá interagindo com o chatbot, se a pessoa interagiu nas últimas 24 horas. Aí você pode tá falando, poxa, mas a pessoa não clicou no botão? É, mas tem uma exceção. Botão não conta com interação. Tem muita gente que acha que conta, né? Mas não conta. Certo? Esse botão que leva pra um site. Botão que leva pro site. Botão que leva pra uma mensagem direto, né? Digamos aqui que tivesse um botão que a pessoa clica e vai pra essa mensagem. Tudo bem. Aí conta com uma interação. Mas um botão que clicado vai pra um site não conta com uma interação. É uma exceção do Facebook. Se a pessoa clica num botão que vai pra um site, não conta com uma interação. Se não conta com uma interação, mesmo que tenha uma ação aqui de botar uma tag ou qualquer coisa, o próximo passo após essa ação adicional não pode ser send message. Muito cuidado. Aí que vem o pulo do gado. Quem é pró pode botar, por exemplo, uma condição. Clicar aqui. Clica na condição. E a condição vai testar se a pessoa interagiu dentro das 24 horas. Entendeu? Então basta você clicar aqui, ó. Em Messenger Windows Segment. É uma interação recente? É menor que 24 horas? Tá vendo? Message Windows Segment. É uma interação recente? Se for uma interação recente, se for verdade, verdezinho aqui, aí você pode enviar a mensagem. Sem problema. Então aqui é uma mensagem dentro de 24 horas. Entendeu? Aqui não estou falando desse botão. Estou falando de uma outra interação que a pessoa teve. Então, você só tem que observar isso. Testar isso aqui. Se você quiser enviar uma mensagem. Se você não quer enviar uma mensagem, se você quer que o próximo passo, depois que a pessoa clicou o botão, ela vai fazer essa ação e você vai ter outra ação que não seja enviar a mensagem. De repente você quer enviar um SMS. Então, tudo bem. SMS é do Plano Pro ou e-mail também. Você pode enviar pagando por Manchat. E não tem essa regra das 24 horas. Então, se você quiser enviar um SMS, depois que a pessoa acessou o seu site, clicou nesse botão aqui e ela viu o seu site, vai ter uma ação que pode adicionar uma tag, por exemplo. E o próximo passo, que você sabe que a pessoa clicou no botão para ir para o seu site, você pode enviar o SMS. SMS não tem a regra das 24 horas. Você pode mandar a hora que você quiser. Uma semana depois, um dia depois. Legal, né? Mesmo que a pessoa... Não estou falando desse botão. Antes ela tenha interagido num botão que mandou uma mensagem para ela e abriu as 24 horas. Mas digamos que passou uma semana e só uma semana depois ela clicou nesse botão aqui do nosso site. E aí, então, ela não está dentro da janela de 24 horas. E aí, você poderia, por exemplo, mandar um SMS para ela. Então, essa é a novidade. Ou seja, qual que é a novidade? Não é nada desse negócio aqui de janela de 24 horas. Mas sim isso, o next step da ação adicional de um botão. Então, esse é o resumo do vídeo. Antes, você, quando tinha um botão que levava para um site e você colocava uma ação adicional aqui, que significando que se a pessoa clicou nesse botão, você vai executar o chatbot, vai executar essa ação adicional. Antes, parava aqui. Agora, você pode conectar próximo espaço. Next step. Então, essa é a mudança. Esse carinha aqui, essa bolinha aqui. Essa é a mudança, é a novidade do Minichat que agora vai permitir você criar fluxos mais interessantes, melhorar ainda mais os fluxos criados dentro do seu chatbot. Gostou da novidade do Minichat? Então, se você quer saber sempre das novidades que estão chegando no Minichat e aprender tudo a respeito do Minichat, olha aqui a descrição do vídeo que nela você vai ver o link para o nosso curso completo sobre Minichat. Você vai poder participar da nossa comunidade Minichat Power, onde a gente faz reuniões quinzenais e você tem acesso para tirar dúvidas comigo a respeito do Minichat. E você também tem um mini curso Minichat sem medo, caso você queira aprender a usar um único recurso para poder enfrentar a regra das 24 horas. Está tudo aqui na descrição desse vídeo. Ah, não esquece, curte o vídeo para que mais pessoas possam receber esse vídeo aqui no YouTube. E se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube dos nossos próximos vídeos. Vejo você então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.